Traíra, X9, dedo duro, vira casaca, se eu te pego eu te parto ao meio. Cale-se, cale-se, cala a boca, Calabar. Domingos Fernandes Calabar. Seu nome teria se esvaído pela história e as pessoas sequer iam lembrar dele hoje se em 1973 o Chico Buarque de Holanda e o Guerra não tivessem feito uma peça chamada Calabar, o elogio da traição. Mas o Calabar histórico de fato existiu. Ele nasceu em Porto Calvo, então capitania de Pernambuco, em 1609. Em 1630, como você bem sabe, é versado em história, conhece todos os detalhes, os holandeses invadiram e ocuparam Olinda e em seguida começaram praticamente a construir o Recife, embora o Recife já existisse. Em abril de 1632, o Domingos Fernandes Calabar resolveu trocar de lado. Acho que olhou para os portugueses, olhou para os holandeses, olhou para os holandeses, olhou para os portugueses e disse bah, vou com esses caras aqui. Na verdade ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Inclusive um soldado inglês, Pudsey, que o conheceu, Calabar, disse que o que tinha acontecido é o seguinte, ele tinha estuprado uma mulher e aí tinha cortado a língua dela para que ela não revelasse quem era o homem que a tinha violentado, só que ele esqueceu de cortar os dedos da mina dela. Fez assim, ó. Dedurou o Calabar e o Calabar fugiu para evitar a punição, fugiu e trocou de lado. É uma história meio estranha. O fato é que alguns outros dizem que o Calabar percebeu que haveria óbvias vantagens em se associar com os invasores holandeses. O fato é que o Calabar, que alguns dizem que na verdade era contrabandista daquelas áreas ali, conhecia todo o litoral de Alagoas e de Pernambuco. E conhecia muito, conhecia como ninguém. Todos os relatos históricos, inclusive do general com o qual ele fez as tratativas para passar a servir o exército Batavo. Batavo quer dizer holandês. Esse general se chamava Jean Lichthart. E ele disse que realmente a contratação do Calabar foi bem superior do que a contratação do goleiro Muralha pelo Flamengo. Deu certíssima contratação do Calabar, porque o Calabar jogou muito. O Calabar conhecia todas as bocas de rio e eram pelas bocas de rio e pelos mangues que os holandeses começaram a invadir a vários lugares ao redor do Recife e conquistaram. Iguaraçu, muito graças ao Calabar, conquistaram a ilha de Itamaracá, conquistaram até o forte dos reis magos lá no Rio Grande do Norte em Natal, tudo com auxílio do Calabar. Até que claro né, chegou um dia que o Calabar caiu né. Em abril de 1635 o Matias de Abuquerque, que era então o capitão general das forças que combatiam a invasão holandesa. Estava com oito mil homens quando encontrou uma guarnição de trezentos e oitenta holandeses nos arredores de Porto Calvo, inclusive capturou esses caras todos. Dentro deles estava o Calabar. Dá pra imaginar o que aconteceu com o Calabar, né meu chapa. Bom, o Calabar foi garroteado, eles queriam enforcar, mas não havia forca ali naquele lugar. Então garrotearam, aí cortaram os quatro quartos, cortaram os dois braços, cortaram as pernas e expuseram as partes do traíra, do traidor, do vira casaca ao redor da cidade. Mas o engraçado dessa história é que isso já tinha acontecido antes, só que ao contrário meu chapa, só que ao contrário. Em abril de 1631 um brabantino, vai pesquisar o que que é brabantino, cara, tu vai por lá no Google vai entrar Bragantino, não é Bragantino, é Brabantino. Ele era ali dos Países Baixos, né, não desses aqui, né. Era ali onde hoje é Holanda e Bélgica. Aliás, tu sabe o que que é um belga sem hemorroidas, né. Todo mundo sabe, é a perfect asshole, né. E aí eu não sei se esse fulano, deixa eu ver o nome dele aqui, vou até colar, me esqueci. É o Adrien Verdunck. O Adrien Verdunck era um brabantino que morava em Olinda, antes da invasão dos holandeses. Os holandeses ocuparam a região e o Adrien foi lá se oferecer. Sei tudo dos portugas, posso dizer onde eles se escondem, posso dizer onde estão os melhores engenhos, posso dizer como é que eles produzem açúcar. E os holandeses, joia, vem conosco, Adrien. Só que o Adrien era um traíra, cara. O Adrien tinha casado com uma mulher portuguesa, tinha várias relações com os portugueses e se miscuiu, miscuiu é bom, né, tal qual um funâmbulo. Funâmbulo é excelente, né. Funâmbulo é um traidor, cara. Você tá sempre aprendendo nesse programa. Tal qual um funâmbulo. O Adrien passou a frequentar ali o quartel dos holandeses, o alto comando holandês, passando informações sobre os portugueses. Primeiro, passava informações falsas. Segundo, tava descobrindo quantas tropas eles tinham, como é que atacavam. Foi descoberto em maio de 1631, posto na Fortaleza, na prisão Fortaleza do Brum, que ainda existe, e aí ele tentou escapar por um buraco. E eu acho que ele devia ser gordo, porque os caras disseram assim, como é que um cara tão gordo, tá escrito nas crônicas da época, como é que um cara tão gordo ia escapar por um buraco tão distrito? Ficou preso no buraco, o tal Adrien. Imagina, ele é assim, ahhh. Tiraram ele do buraco e botaram ele no verdadeiro buraco, né. Ele foi enforcado, depois os seus membros foram arrancados com 4 cavalos e seus 4 quartos foram espalhados não apenas na Fortaleza do Brum, como também em Olinda, que ainda estava sob o controle dos holandeses. Portanto, o que os portugueses fizeram não foi mais do que imitar o que os holandeses tinham feito. E o que os portugueses fizeram depois com tiradentes também. É tudo imitação, cara. Tá, mas para de dispersar, cara. Esse holandês caguete aí, traíra, não é o foco da história. Voltemos para o Calabar. Graças ao Calabar, os holandeses conquistaram porções muito importantes do litoral nordestino, porque ele conhecia as bocadas. Teria sido contrabandista, né. Então, os portugueses se vingaram dele com toda a maestria. A questão que até hoje se discute é se foi só uma decisão individual dele ou se foi uma percepção dele de que um Brasil holandês seria melhor que um Brasil português. É uma balela, né, meu chapa. É óbvio que ele agiu pelos seus próprios interesses. Ninguém sabia se um Brasil holandês ia ser melhor que um Brasil português. A ótica da colonização é sempre a mesma. A questão é que, em período de ditadura militar, o Chico Buarque e o Rui Guerra daí resolveram usá-lo como exemplo de um cara que, ao supostamente trair o Brasil, estava ajudando o Brasil. É isso que quis dizer a peça, entendeu? O Calabar é um traidor do Brasil militar. Portanto, é um cara a favor da liberdade. Essa foi a metáfora, entendeu? E a peça que foi montada e era uma superprodução, uma véspera da estreia acabou sendo proibida por um general do Terceiro Exército, Antônio Bandeira, que decretou que a peça fosse proibida. Ela só foi montada muito tempo depois pelo Fernando Torres e outros produtores, né? Então, até hoje, as pessoas que se lembram do Calabar se lembram muito mais por causa da peça do que pelos episódios reais que aconteceram de 1631 a 1635. De qualquer maneira, uma coisa é certa. Não vai cair no Enem. E essa é quase uma delação premiar que eu tô te fazendo. Os caras do Enem me deram um dinheiro pra eu dizer pra vocês o que vai cair e o que não vai cair no Enem. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações, mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, ah, então você vai ter que ler.